Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá Mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está É tão lindo, não precisa mudar É tão lindo, é tão bom se gostar E eu adoro É claro, bom mesmo é a gente encontrar Um bom amigo São os sonhos verdadeiros, quando existe amor Somos grandes companheiros, os três mosqueteiros É tão lindo, não precisa mudar É tão lindo, deixa assim como está E eu adoro, e agora não quero poder me falar Dessa amizade que nasceu Você e eu Nós e você Vocês e eu E é tão lindo